Vai! Pula esse vídeo pra você ver uma coisa. Você não vai querer perder o próximo Programa Fui, nem que seja pra me ver aqui pagando um mico, né? Vestido de guerreiro, sendo que eu nunca dei uma estilingada num pardal. Então fique aqui, assista esse vídeo até o final que você vai descobrir por que que eu e o Eric estamos assim. Beleza? Você que sabe, você tem duas oportunidades, ficar por bem ou me encontrar na rua. Cara, primeiro de tudo, obrigado. Faz tempo que a gente tá querendo vir aqui, né? Pois é, mas não é a gente tá certo. Falou, não, eu tenho que arrumar minha casa lá, tenho que colocar os negócios no lugar. E aí é o seguinte, nas nossas conversas dos bastidores, foi muito legal. Porque você é um cara jovem, você tem quantos anos? 26. 26, muito jovem. Como que surgiu o seu interesse por esse tipo de arma? Primeiro de tudo, são armas medievais, é isso? Ah, predominantemente medievais, mas eu pego também de outros períodos e de culturas não apenas como a europeia. Essa arma aqui, por exemplo, é uma arma japonesa, a kusarigama, que é a foice com a corrente e o peso, né? Tá, e é bem pesado mesmo. Eu gosto de diversificar, assim. A ênfase inicial foi armas medievais e europeias, mas tô ramificando aos poucos. E da onde que veio isso, cara? Faz tempo que você pratica essa arte? Começou por volta de 2013, 2014, por aí. O ponto de partida foi fantasia medieval, né? Senhor dos Anéis, jogos, que tem essa temática e tudo mais. Até que eu comecei a... Um dia, eleitoralmente, comecei a mexer com um pouco de arame e decidi tentar fazer um pedaço de cota de malha, que é esse tipo de construção aqui, pra fazer armaduras. Tá. E eu percebi que eu tava gostando daquilo. Comecei a pesquisar mais, comecei a comprar algumas ferramentas e fazer. E pés, hein? É, 3 quilos esse aqui. Isso aqui é só a parte que vai na cabeça? É, cabeça e ombros. Isso aqui que você tava, Giovanna? Exato. Não deu torcicola em você? Não. E a parte de baixo pesa quanto? A camisa pesa 8 quilos. 8 quilos. Então, no total, aí, 11 quilos, aproximadamente. 11 quilos, mais 4 com o Elmo, pra esse conjunto aqui. Mais 4 com o capacete? Isso. Tá. E aí você começou dessa forma. Então você tinha... Você era fã dos filmes de época, né? Os Senhores dos Anéis. Você jogava algum jogo, RPG, essas coisas? O jogo de... RPG, na verdade, é uma coisa que sempre quis jogar, mas não consegui. Tem muito a ver, na verdade. E a maioria do gosto... Das pessoas que desenvolvem gosto pra essas coisas, começam com RPG, com esse tipo de coisa. Eu apenas não tive muita oportunidade de jogar RPG na minha vida, porque eu nunca consegui grupos que não tivessem coesas, mas é uma coisa que eu ainda pretendo, eventualmente, conseguir na minha vida. Maravilha. E aí você começou a trançar uma linha de ferro, de repente você estava completamente envolvido, cara. E a gente vê... Uma coisa que não teve mais como parar, foi só progredindo. Você mora com quem, Eric? Sozinho. Sozinho. É difícil as pessoas conviverem com tanta... Isso que eu ia perguntar, você... Seu pai e mãe são vivos? Sim. São? E o que que eles acham dessa arte? Porque é o seguinte, você faz... Você falou uma coisa muito bonita antes. Você faz arma, você não faz guerra. É uma coisa que as pessoas talvez achem contraditório, mas eu gosto de estudar a história da guerra, eu gosto de estudar a evolução da tecnologia militar e tudo mais, mas eu não faço apologia à guerra de maneira nenhuma. Eu acho que a gente devia meio que aprender coisas do passado para não repetir esse tipo de coisa atualmente, apesar de... A gente está tendo um pouco de dificuldade de aprender essa lição como humanidade, né? Mas o meu interesse é pela parte mais material disso mesmo. Maravilha. Quando você viu, você já estava totalmente cercado por o que para muitos, entulho e ferro velho e balde de... Por restos de uma construção ou de uma metalúrgica, a hora que você viu, você já estava cercado. Que momento você viu que realmente você tinha pegado gosto pela coisa? Ah, acho que quando eu terminei a primeira camisa que eu fiz de cota de malha, eu percebi que é... Acho que isso vai ser uma coisa para mim agora, porque foram seis meses fazendo. Aos poucos, assim, eu ia com uma pochete na UEL, com os anéis dentro, fazendo no... Na fila da RU, caminhando pelo calçadão. E bem aos poucos, assim, consegui terminar a primeira camisa, vendi para o professor meu, que ele tinha encomendado, na verdade, e... Daí depois eu pensei, ah, quero continuar. E a coisa foi seguindo daí para frente, sempre comprando materiais novos, ferramentas novas e tentando sempre melhorar um pouquinho. Queria que você me apresentasse as armas e falasse um pouco delas bem suscitamente e rapidamente. Primeiro, essa daqui é um... Kurigubari. Kusarigama. Kusarigama. É a foice japonesa, né? Essa foice aqui, ela é reta. E a corrente na ponta, que é para você girar e enlaçar a espada, a perna do oponente, desarmar ou desabilitar ele e terminar o trabalho com uma coisa. Vem cá, Jitó. Vem cá, Jit. Rápido. Anda logo, menina. Passa na frente da câmera, vem aqui. Você gosta dessa? É legal? Você acha que você pode machucar alguém com isso aí? Ah, eu posso tentar. Não precisa, eu só estou perguntando, você só responde. Bota a armadura primeiro. Não, nada de armadura. Eu gosto mais dessa aqui. Essa daqui eu mais gostei. Essa aqui machuca com força. Essa aqui é o que? Essa aqui é o Mangual. Quem? Mangual. Mangual. Não é Mangual não, né? Não. Nós temos um cinegrafista. Vai. O que é isso aí? O Mangual é uma arma articulada para se lidar contra armaduras. Então, esse peso na ponta, você não precisa atravessar a armadura para conseguir concautear a pessoa que está atrás dela. É, a própria pancada já derruba. E esse aqui é oriental também, né? É o Nunchaku. Encontrado tanto na China quanto no Japão. Eu fiz ele, na verdade, porque eu pratico Kung Fu, daí para poder usar para os treinos. Entendi. E, na verdade, ele era originalmente um instrumento para se debulhar o arroz, para tirar o arroz dos pés, né? Tá, e aí o japonês começou a usar para machucar pessoas. Muitas armas, na verdade, têm origem em instrumentos agrícolas. A própria foice, né? É, usada para cortar vegetação. O Mangual também, acreditam que ele tenha origem num Mangual que era usado também para debulhar trigo, né? Na Europa, né? Da de média. Tem, por exemplo, foices militares que estão adaptadas de foices usadas originalmente na agricultura também. E, então, vamos passando aqui na... Você que manda, do jeito que você quiser. Na ordem. Caraca, velho! Deixa eu colocar isso. É que eu coloquei, é bem pesado. Se a vestir, eu ajudo. Eu vou vestir, vou vestir. Vou encerrar o programa vestido, é óbvio. O que mais? Então, a lança é, digamos, uma das armas mais primordiais que existem e também é uma das armas mais usadas ao longo da história, em todas, praticamente, em todas as regiões, períodos e culturas que você procurar. Porque é uma arma fácil de usar, ela tem um alcance bom. Ela é barata, porque é só um pouquinho de metal numa extensão grande de madeira. Vem cá, Gi, você vai ser nossa... Vem cá, o que você tá fugindo daqui? E é uma coisa assim que em filmes dificilmente aparece, que nos filmes geralmente aparece todo mundo usando espada e coisas assim. Sendo que a lança e as armas de haste são as armas que mais dominavam os campos de batalha antigos. Por serem armas eficientes de se usar em formações militares mesmo. Maravilha. Esse seu interesse por ser formado em que? Jornalismo? É, design gráfico. Design... É, tudo nada... Ficou com o Platão, gente. Fora da curva totalmente. É no Dia das Mães, mas no evento de cosplay. Me diga uma coisa, você fala pra mim, você estuda, cara, de onde que veio também esse interesse? Foi com o comitante, com o interesse das armas ou o interesse das guerras? Foi algo que foi surgindo em paralelo, assim. À medida que eu ia pesquisando mais sobre as armas, eu também ia me aprofundando mais sobre o contexto ao redor delas. Digamos que as armas sempre acabaram sendo o ponto de partida pra eu estudar as culturas e as partes relacionadas às armas. Maravilha. Me diga uma coisa, quando a gente fala que você fabrica, as pessoas acham assim... Ah, ele vai lá, compra o cabo de uma inchada, de uma foice na Duke Ferramentas. Jabá de graça, hein? Vamos vender. Aí ele vai lá, compra um pedaço de... a ponta do machado e coloca lá em cima. Não, não é assim. Se você quer saber um pouco mais, você acessa aqui, ó, esse link, ou aqui em cima, ou em algum lugar na descrição da bio, vai estar aí. Vai lá, clica, só pra você ver como é que é o processo de fabricação das armas do Eric. Clique aí. Aqui tem algumas escadas de madeira, que são pra treino, né? Pra você poder praticar esgrima sem cortar o... Sem matar ninguém, né? Esse aqui é muito massa. Isso aqui é uma faca de churrasco com cabão. É, é uma arma um pouco rústica, né? Pra dizer o mínimo. Isso aqui é pra cortar a costela lá longe sem queimar. Ô, 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 menino, carlinho. Que que isso aqui, cara? Isso aqui seria uma Vogue. É, existe assim, toda uma gama de lâminas na ponta de aço de madeira que tem uma miríade de nomes diferentes também. Então o que muda é basicamente a maneira de se conectar essas lâminas aos cabos. Existe Vogue, existe Partizão, existe Fall Charge, existe assim, uma brilha de nomes pra basicamente coisa de metal na ponta do cabo pra você cutucar e cortar o coleguinha da guerra. Em algum momento você criou alguma coisa? Tipo, essa aqui é criação minha, isso aqui não existe. Ou sei lá, não chegou a esse ponto. Todas as armas que estão aqui tem alguma inspiração direta medieval. Essa aqui é uma massa, é uma arma já, digamos, mais pro final da Idade Média, quando as armaduras começaram a se tornar muito mais comuns. Então é uma arma pra você, da mesma maneira que o Mangual, você usar contra oponentes de armadura. Então você não precisa furar ou cortar através da armadura, você simplesmente bate e a pessoa cair desacordada no chão. Até cair desacordada. O avião passando. Ele realmente acha, Carlinhos, que uma pancada dessa aqui vai só desacordar a pessoa. Olha, se a pessoa tiver com um elmo, tem uma chance boa de ela sobreviver. Eu vou colocar esse elmo. Deixa eu tirar essa aula. A parede tá... Não tem problema, tá aqui o elmo. Rapaz do céu, eu tenho um pra cabeça. Ah, tem todo um cuidado, olha aqui, olha aqui embaixo. Tem uma suspensão ali dentro, não é direto na cabeça. Entendi. Elmo. Ficou bem, devia comprar um. Caraca, véi! Misericórdia, mano! Atrapalha um pouquinho a mobilidade, né? Mas quem quer se proteger da morte, o que é a mobilidade, né? Ó, se você tem alguma habilidade manual, se você também é adepto à prática do faça-você-mesmo, se você é igual o Eric, um maluco beleza, como dizia Raul Seixas, você comenta aí, ó. Coloca aí nos comentários do YouTube, pra que a gente vai na sua casa conhecer você. Hoje eu vi na casa do Eric, um cara jovem que faz armas predominantemente medievais, mas armas primitivas. Ele apresentou cada uma delas, faz de uma maneira incrível, com uma paciência de jó, porque não é fácil, isso aqui foram aproximadamente seis meses pra fazer. é uma argolinha por argolinha feita manualmente. Então assim, se você é adepto a tarefas manuais e faça você mesmo, então comente aí que a gente vai na sua casa. Música Música